Aqui na roça, eu vim mostrar pra vocês, é muito pedido aí que teve, de mostrar como que se faz um viveirinho pra pintos. Aqui a minha mãe tá fazendo um aqui, pra codorna, aí faz os quatro pezinhos, né? Primeiro, pega um do mesmo tamanho, os quatro pezinhos assim. Eu pego um sarrafo em cima aqui, ó, primeira parte, né? Aqui prega o outro pra ele não ficar mole, os pés pra lá e pra cá, né? Se quiser, se quiser aqui também, colocar o sarrafo assim, também dá certo, né? Colocar aqui de baixo pra cima pra firmar os pés, cada um pezinho desses. Mas assim já é mais prático, ó. Se quiser fazer outro viveirinho aqui embaixo, né? Já dá pra fazer outro viveirinho aqui, a parte de baixo aqui também, ó. Já fica esse aqui, esse sarrafo já fica próprio pra esse já também. Aqui passa outro, outro sarrafo aqui também, pra firmar o lado aqui também. Esse aqui é firmado, puxar outro sarrafo até aqui. E aqui em cima é colocado também, é pregado um sarrafo, um pra lá, né? Aqui em cima aqui, pregado outro em cima pra pregar as talbinhas, pra fazer o assoalho do viveirinho, né? Vou mostrar o resto depois, como vai ser feito aqui. Aí é feito a parte de cima aqui também. Olha aqui na caula, né? E como fazer um viveirinho de piso. Olha, faz o tipo de uma casa, né? A meia água, assim, depois, prega embaixo aqui, ó. Faz quatro pauzinhos. Aqui pra frente, né? E... Mais os dois pauzinhos da frente e dois de trás. Faz a meia aguinha assim, pra depois botar o ternite, uma telha em cima aqui, né? Que bom o ternite depois. Depois, a parte da frente aqui, que vai ser a pontinha, tá? Aqui ó, assoalha, faz com um forrinho, né? Ficantilado. Que é melhor de fazer, ó. Fica certinho, bonitinho. Depois de fazer essas partes de cima, aqui, aí coloco o forro aqui. A parte de cima, pra depois botar o telhado, né? Bota o forrinho em cima. É, cara do rato, de... Pra ser bem fechadinho. Coloco a parte de cima aqui do forro. E aqui, atrás também, já foi colocado. Colocar o forro aqui atrás também. E agora, vamos botar dos lados. A parte do lado aqui também. Aqui, nós vamos botar agora a tela. Ao redor mesmo, na frente, né? Fica mais... Entra mais ar dentro, pra fechar assim, fica muito quente, né? Aí, bota uma tela ao redor, bota o freguinho de mata-junto aqui, que diz que é o freguinho. Pra fechar aqui, né? A frente e o lado. E a frente aqui, né? Bota uma tela. A frente foi colocada, o sarrafinho. Aí, coloco o sarrafinho na parte da frente. Fica mais bonitinho. Aí, o lugar da portinha ficou aqui na frente, aqui. Aqui também foi fechado, lá do... Com as talbinhas ali de forro. Lá também, talbinha de forro. E agora, é só botar a portinha. E botar o sarrafinho pra tampar assim, fica mais bonitinho, né? O sarrafinho aqui também foi botado, outro, né? O sarrafinho aqui, hein? Fica assim. O sarrafinho fica mais bonito. Aqui, fechado também, tem que botar um sarrafinho aqui na frente. Pode ser botado, né? Pra tapar aqui, né? Sarrafinho aqui. Pra tapar isso aqui na frente aqui, até lá e aqui em cima também. Tá no sarrafinho aqui também. Pra tapar essa... A parte aqui de cima, né? Tá aqui embaixo também. Tem mais um sarrafinho aqui pra... Pra tapar aqui embaixo. Tchauzinho do viver, já tá pronto. Como é que foi feita já a portinha aqui. Aqui abre a portinha ali. Foi feita uma gavetinha aqui embaixo pra encaixar a porta. Mas quem tiver uma dobradiça, pode botar. A dobradiça fica melhor que a dobradiça, né? Vou fecha a tremelinha aqui. Pronto. Ficou bonitinho. Viverinho. Esse é o viverinho. Feito pra dona ursa que fez ali, ó. Minha mãe que fez o viverinho aqui. Ficou bonitinho. É, vai ser ternite. Foi só provisório pra não molhar que tá chovendo aqui. Vai ser botado outro ternite aqui. Certinho. Vai ser o viverinho que a filma tá esperando pra fazer. Ver como é que se faz o viverinho. Tá aí. Viverinho pode botar a codorna, né? Não tem gente que gosta de botar uns passarinhos. Um passarinho clandestino aqui dentro que não dá não. Certo, pessoal? Quem gostou, deixa o joinha e inscreve no meu canal. E aí, até o próximo vídeo.